Música Bem-vindos a mais tipo do pré-especial e hoje a gente vai de Doutor Estranho com o Doutor Estranho e o Cirurgião Supremo e uma outra revista que eu não comprei, nem vou comprar porque tá caro pra caramba mas faz parte da franquia Doutor Estranho nos quadrinhos atuais que é a Academia do Estranho, que embora tenha o nome dele na Academia do Estranho não é do estranho, porque ele quase não aparece ou ele só faz participações especiais lá é uma academia de magia da Marvel enfim, tô divagando já lá, logo nos primeiros dois minutos de vídeo essas duas histórias foram publicadas ano passado, em 2020 e embora a Academia tenha dado continuidade, eu tenha que dar o braço a torcer é uma história boa, é uma história até legal embora não seja o público pra ela ela é uma história que eu acho que os adolescentes vão gostar bastante porque conversa muito com aquele cenário de escola, um monte de gente chegando um monte de gente diferente se conhecendo e tendo suas aventuras é bacana, mas como eu disse, pra mim já não funciona tão bem a fase do Doutor Estranho, a fase do Mark Waid, à frente do Doutor Estranho que durou 20 números, foi uma fase interessante onde a gente vê a magia mais enfraquecida o Doutor Estranho precisando criar armas mágicas através de uma forja mágica concentrar o que tem de mágico dentro de alguns imbuir dentro de alguns objetos se encerrou com o Doutor Estranho conseguindo ter os movimentos das mãos a fineza do movimento das mãos que ele tinha antes do acidente que foi forçar ele a se transformar no Doutor Estranho que força ele a entrar nessa aventura, nessa jornada que vai se transformar no Mago Supremo então volta aquela capacidade, aquela habilidade que ele tinha com as mãos e com isso a gente tem essa nova fase que seria o Cirurgião Supremo mas ao contrário da Academia do Estranho que ainda está sendo lançada nos Estados Unidos está sendo, se não me engano, na edição número 12 agora para o mês de junho, acho que foi em junho ou julho está saindo a edição número 12 o Doutor Estranho foi cancelado em seis edições na verdade teve seis foi feita uma sétima tem a capa, tem a sinopse lá no Marvel Database dá para encontrar mas a revista foi cancelada e ela nunca foi nunca chegou às bancas nunca chegou às comic shops lá nos Estados Unidos enfim, seis primeiras edições aqui é o Mark Wade com os roteiros, ele se despedindo do personagem e o desenho do Kevin Walker é um desenho bacana na verdade o Kevin Walker está iniciando inclusive tem uma carta aqui no final, uma carta de despedida tanto do Wade quanto do Walker e o Walker está falando o quanto ele sempre gostou do personagem a ligação que ele tinha por causa do pai dele que curtia e que, bem ele pensava que ia ficar muito mais tempo à frente do Doutor Estranho trabalhando com magia e foi abreviado muito rápido ainda assim o que ele apresentou aqui eu acho que ele tem um sucesso ele tem um futuro muito bom pela frente talvez até voltando a mexer com o Doutor Estranho então o que a gente tem nesse arco de seis partes é o Doutor Estranho essa capa representa perfeitamente o que é essa fase o Doutor Estranho volta a ser o médico super famoso e o melhor médico do mundo em cirurgia por causa da precisão da mão dele e nas horas vagas ele é o Doutor Estranho o grande mago o mestre da magia o mago supremo da magia é óbvio que é da magia ser o mago supremo mas enfim ele divide a sua vida nessas duas personalidades que são personalidades públicas tenta que uma não interfira na outra mas de certa forma ele acaba não conseguindo porque todo mundo sabe ele acaba sendo um alvo no hospital vai ter todos esses esses encontros que são bastante previsíveis nesse tipo de narrativa mas ao longo dessas seis edições a gente vê as peças várias armas do Doutor Estranho ou pelo menos armas mágicas que provavelmente foram forjadas naquela forja que ele criou sendo espalhadas com vilões diferentes como a gangue da demolição e um outro vilão aqui que parece que saiu direto dos cenobitas do Hellraiser olha só e me fala se não é um cenobita não é o Pinhead mas é um dos amiguinhos dele e enquanto ele resolve essas duas situações no hospital a gente tem a aparição a participação especial do Doutor Druida que tinha morrido já faz um tempo voltou não se sabe como o Doutor Druida também não quer falar como que ele voltou não importa e ele é o novo diretor do hospital é legal que dá pra conhecer um pouco sobre o passado do personagem quem ele é as principais participações que ele teve tanto quanto vilão quanto como como vingador e termina com o Doutor Estranho descobrindo quem que tá por trás do roubo das armas o roubo da forja dele pelo menos e tentando resolver a situação resolvem parça eu acho que essas seis edições elas fecham um arco bom eu acho que não precisa na verdade precisa se tiver obviamente tem uma continuação tem a Madame Máscara aparecendo aqui tem um personagem que chama Kermit é o secretário do Doutor Estranho que secretário como médico mas ele também faz pesquisas pra ver quem que tá por trás desses ataques que o Doutor Estranho tá sofrendo e é um nerd padrão que é divertido engraçado faz algumas referências a super heróis e ok já na nossa época agora 2021 já é bem genérico é um gank mais mais muito mais genérico mas ainda assim dá um ritmo bacana tem uma uma pegada de um de um humor muito muito bem construído acho que é divertido essa é uma comédia é uma ação com elementos de comédia o Doutor Estranho é super cisudo esse Kermit fazendo pequenas participações não tanto mas dá pra comparar com o Grosso quem acompanha o Dylan Dog porque são participações muito pontuais ao longo da narrativa às vezes ele nem aparece numa revista inteira e é isso a revista termina nessa possibilidade de continuar principalmente com o Doutor Druida o que pode acontecer o que pode não acontecer o lance dele ser dele ser um médico voltar a ser cirurgião enfim não sei quem sabe 2022 talvez esse ano o Doutor Estranho volte eu não sei nem se ele está na segunda fase da Academia do Estranho embora tenha o nome dele mas vamos lá para a Academia do Estranho a escrita o roteiro do Scott Young com a arte do Humberto Ramos e a arte do Humberto Ramos existem várias críticas sim eu mesmo não gosto dele do traço dele em alguns vários títulos mas funciona dentro dessa Academia por causa talvez desse tom mais irreal dessa fantasia mais aberta até porque a gente tem um traço mais caricato do Humberto Ramos e esse cartoon que ele traz ele não não é um cartoon sombrio ele é um cartoon cartoon mesmo é um cartoon de desenho animado os personagens são joviais quando ele estava fazendo Justiça Jovem lá nos anos 90 mesmo quando ele fez Os Campeões funciona ele funciona muito bem com grupos de super heróis juvenis infantos juvenis e essa Academia do Estranho é essencialmente isso as seis primeiras edições vão servir para apresentar os personagens são vários os arquétipos clássicos de vários os arquétipos clássicos de crianças que estão indo para a escola então tem a pessoa mais nerd tem a pessoa que está super motivada porque está entrando na escola uma escola de magia tem algumas crianças que estão tem segredos que elas não querem revelar segredos que nem são grande coisa mas para elas são eles estão ainda descobrindo a identidade deles quem eles são no mundo e para eles próprios então eu acho que o roteiro traz um pouco disso e traz esse elemento fantástico da magia para quem acompanha quadrinhos tem muito os quadrinhos da Marvel essencialmente tem muito cara de academia dos X-Men pega qualquer grupo jovem inicia as primeiras histórias desses novos mutantes que estão entrando na escola o lado bom é que não tem ninguém perseguindo eles pelo menos não uma turba enfurecida de pessoas de pessoas que não gostam de mutantes porque todo mundo pode ter poder menos pessoas podem nascer com poder no mundo da Marvel não de certa forma é mais mais susto eles não tem esse tipo de problema porém tem outros pessoas que querem magia anciões do mal que estão escondidos na floresta ou nos pântanos eles também têm essa participação e a academia ao invés de tirar ela da geografia de qualquer lugar ela é bem inserida em New Orleans New Orleans é um dos cenários mais mágicos dos Estados Unidos principalmente por causa da sua herança da magia voodoo que é bastante trabalhada em vários filmes e seriados quem gosta de seriado uma das temporadas de True Blood trabalha com isso mas a terceira temporada de American Horror Story que é a menos horror que é sobre um coven de bruxas ela vai mostrar uma passagem bastante importante de bruxaria que envolve New Orleans se passa em New Orleans uma parte dela então acho que vale a pena assistir é uma temporada bem legal embora não tem quase nada de horror é uma fantasia de ação com bruxas bastante funcional porém nada de terror do que a gente estava esperando e para quem entra mais na cultura pop mais clássica mesmo clássica que tem nos últimos 20 anos pelo menos é o Harry Potter a grande referência que a gente tem de escola de magia é o Harry Potter então tudo isso num grande caldeirão vocês podem se inspirar para ler essa história é bem essa a pegada a gente vai acompanhar inicialmente uma garota humana que descobre que tem poderes bem no estilo X-Men até que aparece a Zelma aquela bibliotecária do Doutor Estranho que é uma das professoras dessa academia ela conversa com os pais conversa com a garota resolve trazer ela para a escola e aí tem a escola tem seus segredos tem vários professores a gente tem alguns o Homem Coisa a Iliana está lá o Xamã o Loki todos os principais magos do universo Marvel estão lá e se a história e se a revista der continuidade por um longo tempo vai aparecer muita gente conhecida muito mago mago supremo conhecido do universo Marvel inclusive um dos alunos é filho do Dormammu ou algum parente próximo ele basicamente é um carinha de terno com uma cabeça pegando fogo uma cabeça flamejante e ele é divertido também aqui a história vai ser bem nessa pegada escolar esses conflitos entre os vários personagens a parte fantástica enfim eu já estou me repetindo mas ela termina num gancho bastante funcional embora muito clichê assim para quem já leu muita coisa nesse cenário nesse tipo de enredo vai sacar rapidamente o que vai acontecer até já pode fazer projeções do que vai acontecer no futuro mas é bem é bem previsível porém como eu disse logo no início quando eu estava falando sobre essa revista a revista da academia do estranho ela é voltada para um público mais infanto e juvenil ela não é voltada para mim que estou quase com 40 anos pois é estou me sentindo velho mas também não é para pessoas de 30 nem tanto pessoas de 20 é para quem está começando a entrar nesse mundo agora dos quadrinhos 10 talvez não 10 mas 15 anos início 20 anos para quem tem pouca referência dessas várias referências que eu falei vai se divertir bastante porque dá surpresa a menos que você já tenha cansado de ver as mesmas coisas sempre e aí fica bastante previsível enfim apesar dessa previsibilidade toda a interação entre os personagens ela é bem legal então acho que vale a pena dar uma chance e ler essa história a revista ela está em prevenda acho que em agosto ou setembro vai ser liberada para quem comprar pela Panini tem também o link da Amazon já vou adiantando tem o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal Doutor Estranho tem na Amazon tem na loja da Panini mas tem também nas comic shops e bancas de jornal espalhadas pelo Brasil mas tenta privilegiar o Chapéu do Presto ou as comic shops me siga no Instagram arroba Presto Galdi onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com uma resenha nova tem o Fortaleza Quântica um podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos de forma atemporais dá para assistir qualquer um deles e pegar várias 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 dicas além de discussões que são discussões interessantes link da Amazon já falei então eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo e comentem vocês estão lendo Doutor Estranho querem ver esse final do Mark Waid querem ficaram curiosos sobre a Academia dos Academia do Estranho comentem aqui a gente conversa os comentários até mais e bons quadrinhos a a o Obrigado.